Água pouca é bobagem. Goiânia foi dormir ontem debaixo de chuva e os alagamentos se multiplicaram por vários pontos da capital. Olha só o estado que ficou o Jardim Mirabel. As máquinas da prefeitura tiveram trabalho para remover o lamaçal. Seu Juarez teve a casa tomada pela enchente. Nem dormiu tentando tirar o grosso da sujeira espalhada por todos os cômodos. Olha só o nível que chegou a água com barro. Cerca de 50 centímetros. Toda vez que chove, os moradores correm para suspender o que eles conseguem de imóveis e eletrodomésticos. A gente vê aqui um sofá suspenso. Logo ali na cozinha, a geladeira também foi suspensa por um banco. Tem mais sofá suspenso aqui. Isso é uma tentativa de salvar os pertences. Seu Juarez, todo ano é a mesma história aqui. Chove e alaga a casa. O ano aqui a situação é essa. O que aconteceu foi isso aí. Foi uma bomba que estourou lá em cima e veio tudo para cá. Aí não teve como a pessoa salvar nada. Quando o menino saiu lá, que veio para avisar, disse, olha, pode suspender o trem que uma bomba estourou ali. Aí já veio, a água já veio com tudo. E aí a situação foi essa. Deu tempo mais de tirar o carro. Já essa noite não pode tirar o carro mais, porque não tinha como tirar. Ontem ainda deu como tirar, porque estava de dia, né? Bastou a noite, não. Aí o carro permaneceu aí, ó. E a água voltou mesmo ao nível. Nesta terça-feira, mais aguaceiro. Na região noroeste, a avenida Perimetral Norte travou. Muita gente se atrasou para os compromissos da manhã. No setor oeste, em frente ao Lago das Rosas, um carro acabou indo parar no meio de uma praça. Vídeos enviados pelos nossos telespectadores mostram o trecho da Avenida Anhanguera, parecendo um rio. Quem passa por aqui acha a cena inusitada. A pergunta que fica na cabeça é, será que o carro foi arrastado pela água? Ou será que o motorista ou a motorista tentou fugir do ponto de alagamento, cortando a pracinha e acabou caindo no buraco? O fato é que o veículo permanece aqui à espera de remoção. Na chácara Recreio São Joaquim, mais veículos arrastados. Muitos motoristas ficaram presos dentro dos carros. No Jardim América, um bueiro no meio da pista perdeu a tampa e ficou encoberto pela água empoçada, colocando em risco a segurança de quem trafegava pelo local, sobretudo motociclistas. O cinegrafista Carlos Martins registrou populares tentando fechar e sinalizar a armadilha. Na GO 060, sentido Trindade, mais caos. Não dá pra mim passar, não. Você vê o lugar que eu passei? A moto afogou. Olha o carro lá no meio. Olha o tanto de água. Na GO 070, em frente o gol, também. Um tanto de carro que rodou ali, um tanto de motoqueiro que rodou ali. O treino tá feio, viu? E a BR 153, olha só como ficou. Gente, meu Deus. Olha aí, cara. Já pagou, já. O Rio Anicuns transbordou e os moradores e comerciantes dos setores Urias Magalhães e Fama se deram mal. E os registros não param por aqui. Tem conteúdo para preencher o jornal inteiro. O bairro campeão de precipitação na manhã desta terça-feira, em Goiânia, foi o Cidade Jardim. Foram 60 milímetros às 8 horas. E o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas projeta mais chuva para a capital e para o interior, de quarta para quinta-feira, com o avanço de uma frente fria. Com uma previsão dessas, quem mora em áreas sujeitas a alagamento fica com a cabeça como? É mil por hora, porque não tem como, não. A gente não tem para onde ir. A gente não tem para onde, vamos supor, não, vamos subir ele para cima. Fazer o que lá em cima? Ficar no meio da chuva? É melhor ficar aqui dentro. Porque a chuva, pelo menos a água vem dos pés para cima. Onde ele der para salvar, pelo menos o fogo, está bom. Mas é... Tem que contar com a proteção de Deus. É isso aí, tem que contar com ele. Porque se não ser com Deus na frente, nada com... Vou te falar, né? Não vai nada para longe. Vai tudo de água a baixo.